O suspeito, de 35 anos, aparece nessas imagens fugindo do local do crime. Ele tinha acabado de tentar cometer um estupro e foi encurralado pelos moradores do condomínio. Assustado com a reação dos moradores, o suspeito fugiu, deixando o carro da empresa que ele usava no estacionamento do condomínio. Ele conseguiu escalar o muro, passar pela concertina e sair correndo naquela direção. O homem baleado chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. A polícia científica esteve no local para apurar os fatos. Segundo a polícia, ele foi até o condomínio fazer a instalação de internet em um dos apartamentos, quando tentou estuprar a moradora. O suspeito já tinha passagens pela polícia. Esse indivíduo estava de condicional desde o mês de abril de 2023 pelo crime de receptação. Nunca mais seja cabulhão, seu safado!